A viagem foi longa. Nossa equipe encarou horas por estradas do interior do Ceará para chegar até Calcaia, perto de Fortaleza. Aqui vive a família Nascimento. A casa modesta fica no meio do sertão. Raimundo e Francisca parecem ter uma família normal, se não fosse pela filha mais velha de 29 anos. Maria Aldenete nasceu em 7 de maio de 1981, mas aquilo que está nos documentos não é a realidade. Maria Aldenete, apesar da idade, jamais cresceu e continua com o tamanho de uma criança de colo. Quando era recém-nascida, ela precisava de um tratamento especial, mas a precariedade do sistema de saúde do interior cearense fez com que a sua doença jamais fosse curada. Ela era portadora de um defeito nas glândulas endócrinas. Desta forma, os hormônios necessários para o crescimento e desenvolvimento do corpo dela nunca foram distribuídos corretamente pelo organismo. E ela ficou assim para sempre, com o tamanho de quando tinha 2 anos de idade. Apesar do problema, a mulher bebê leva uma vida normal de criança, brinca com a família e até dança. O pai trata Maria Aldenete com todo carinho. Já a madrasta é o meio que a menina tem para se comunicar com o mundo. Ela passa o dia sentadinha, de manhã eu levanto, ajeito ela, boto aqui na cadeirinha, aí passa o dia, aí volta e me eu venho. Danete, tu quer isso? Danete, tu quer aquilo? Perguntando, né, porque ela não fala. Aí eu tenho que entender assim, me economicar com ela. E apesar das dificuldades, tem uma vida feliz. A fofoqueira da casa é igual aquela velha da praça nossa. O drama de Maria Aldenete lembra o filme O Curioso Caso de Benjamin Button. Na obra vencedora de 3 Oscars, o ator Brad Pitt interpreta um personagem que nasce velho e vai rejuvenescendo com o passar do tempo, até morrer em um corpo de criança. Na vida real, diante de muitas necessidades, a família da mulher bebê tem um sonho. O de dar melhores condições de vida à jovem senhora Maria Aldenete. Ela ganhou geladeira, ganhou televisão, ela ganhou carro de bebê, ganhou sofá. Ela acha melhor aguardar, quando tiver uma casa, porque pra botar e de repente chover, molhar, ela vai perder. Aí o que ela tá precisando mesmo, urgentemente mesmo, é uma moradia que ela não tem. Vocês viram aí que a família dessa menina, dessa moça de 29 anos, que é um bebê, é uma família muito pobre. Quer dizer, você que tá em casa tá vendo, pelas imagens, que é uma família muito pobre. Ela ganhou televisão, ganhou geladeira, eu, bastante coisa. Mas não tem como colocar naquela casa, né? E eu queria dizer a vocês que nós vamos atrás de saber se a doença que ela tem, esse problema que ela tem, se pode melhorar, se ela pode melhorar, mesmo tendo passado aí 29 anos, se a gente tem condição de recuperar alguma coisa, né? Quem sabe desenvolver um pouco mais ela, né? Hoje, gente, o mundo, você fala, ratinho, não vai ter cura? Gente, o mundo mudava há 100 anos atrás, há 100 anos atrás, de 20 em 20 anos, passou a mudar de 10 em 10 anos, depois o mundo começou a mudar de ano em ano. Hoje, o mundo muda de 60 em 60 dias. A cada 60 dias tem um carro diferente no mercado. A cada 60 dias tem um aparelho, um aparelho médico diferente. Hoje tem um aparelho que você entra dentro do aparelho, e ele já sabe que daqui a 10 anos você vai ter uma doença. É impressionante o que cresceu a medicina. E o Brasil, embora não tenha dinheiro suficiente, mas é um país que a medicina é adiantada. Ela é adiantada porque os nossos médicos, nossos cientistas, eles lutam. Tem um idealismo muito forte. E por isso o Brasil é respeitado nessa área também. E eu queria fazer um apelo aqui, a todas as universidades, que me ajudem. Vamos ver se a gente tem uma solução para melhorar a vida dessa criança. Se ela pode se envolver, apesar dos seus 29 anos. Eu não sei se pode. Não tem nenhuma resposta até agora. Eu não sei se pode. Quem sabe a gente consiga. Agora, uma coisa nós já podemos fazer já. Nós já podemos ir para o Ceará. Eu posso me juntar com o povo do Ceará, com o povo de Fortaleza, que é um povo bom. Eu acho que é. Eu vou achar aí em Fortaleza um empresário que vai me ajudar a construir uma casa para essa vida. Eu acho que eu vou. Com certeza absoluta que eu vou. Porque a impressão, eu não moro lá no Ceará, mas a impressão que a gente tem no Cearense. A igreja é um povo muito bom. É um povo muito solidário. Essa é a impressão que eu tenho. Eu me lembro quando a gente começou a fazer alguns poços no Nordeste, o tratamento do povo do Ceará dava para a gente. Era um tratamento fantástico. Então eu acredito que vocês, dessa hora aí, não vão me deixar na mão. Veja bem, ela já ganhou um montão de coisa aí, porque o povo daí é bom. Mas ela precisa de uma casa. E aí E aí E aí Tchau.